Meu nome é Rafael e esse é mais um vídeo para o canal Mesa Girante Essa é a terceira parte da análise que faço dos argumentos utilizados por Morel Filipe Wilkom em seu canal Questionando o Espiritismo Morel Filipe Wilkom publicou um vídeo intitulado Kardec acreditou que era um missionário Eu já fiz outros dois vídeos onde eu venho parte a parte demonstrando os erros, os equívocos, as falhas argumentativas cometidas por Morel Até aqui já ficou demonstrado a fragilidade dos argumentos utilizados Sua estratégia argumentativa não resiste à simples leitura das obras que ele mesmo cita Então nesse vídeo eu vou fazer como eu fiz nos outros dois anteriores Vou ler tudo aquilo que ele diz em seu vídeo E em cima dessa leitura nós vamos aí fazer análise dos seus argumentos para ver se há ou não coerência Morel em seu vídeo fala assim Como é que eu sei que Kardec acreditou que o Espírito de verdade fosse Jesus? Eu já mencionei isso em um vídeo no meu canal antigo Mas eu vou repetir Tem uma mensagem no livro dos médiuns capítulo 31, item 9 E que aparece novamente no capítulo 6, item 5 E que se chama Advento do Espírito de Verdade No Evangelho segundo o Espiritismo, onde essa mensagem aparece pela segunda vez Essa mensagem aparece assinada pelo Espírito de Verdade Mas nos livros dos médiuns, onde essa mensagem foi publicada pela primeira vez Logo abaixo da mensagem tem uma nota de Kardec Dizendo que a mensagem foi assinada por Jesus de Nazaré Um Espírito que, um suposto Espírito que, ah, que deu essa comunicação Assinou como Jesus de Nazaré Se identificou como Jesus de Nazaré Mas por cautela, Kardec deixava então sem assinatura E então cada um devia julgar por si Essa é a nota que Kardec deixa Você vê então que a mensagem foi originalmente assinada por Jesus de Nazaré Mas Allan Kardec achou melhor Depois, né? No Evangelho segundo o Espiritismo Achou melhor atribuir essa mensagem ao Espírito de Verdade Pois foi assim que ele colocou mais tarde no Evangelho segundo o Espiritismo Esta é a fala de Morel Que eu transcrevi E aí ele finaliza esse trecho falando o seguinte Morel Como é que é esse negócio? Como é que a mensagem vem com uma assinatura E Kardec atribui a mensagem a outro Espírito? Simples, simples Para Kardec, o Espírito de Verdade e Jesus são o mesmo Espírito Na parte 2 dessa sequência de vídeos Eu já demonstrei que essa conclusão De associar o Espírito de Verdade a Jesus Ela não foi constatada por Allan Kardec Como Morel dá a entender um pouco antes desse trecho Onde ele fala De maneira que Allan Kardec inicialmente Logo nas primeiras comunicações do Espírito de Verdade Se deixou levar pelo entendimento de que aquele Espírito seria Jesus A respeito do que o Morel diz aqui Eu coloco Morel fala isso como se fosse um segredo revelado Ele fala assim em um tom de descoberta Morel fala isso como se fosse um segredo revelado pela sua inteligência sagaz Qualquer um que conheça as obras de Allan Kardec Qualquer um Pode estabelecer essa relação que Allan Kardec estabelece E que eu já comentei a respeito na parte 2 dessas sete vídeos Então lá na parte 2 Essa relação entre o Espírito de Verdade e Jesus Eu explorei bem Não vou repeti-la inteira aqui Porque está lá a parte 2 do vídeo Tratando mais especificamente dessa relação E a partir de que época ela foi feita A partir de que época ela foi feita Porque lá na parte 2 Morel No trecho que eu leio do que Morel fala Ele dá a entender que essa relação Foi inicialmente estabelecida Logo nos primeiros contatos que Allan Kardec teve com o Espírito de Verdade Logo nas primeiras comunicações que o Espírito de Verdade deu E não é verdade Lá na parte 2 Dessa sequência de vídeos E isso está bem esclarecido Morel nesse trecho onde ele fala Ele cita a nota escrita por Allan Kardec A nota contida no livro dos médiums Deveria ser explicativa o bastante Se Morel tivesse se dado ao trabalho De ler essa nota A própria nota ela já justifica A mudança da assinatura Então vamos fazer aqui a leitura da nota E ver o que Allan Kardec diz a respeito Nota Essa comunicação Obtida por um dos melhores médiums da sociedade espírita de Paris Foi assinada com um nome Que o respeito nos não permite reproduzir Senão sob todas as reservas Tão grande seria o insígnio em favor Da sua autenticidade E por que dele Se há muitas vezes abusado demais Em comunicações Evidentemente apócrifas Esse nome é o de Jesus de Nazaré Eu comento Logo se vê que a pergunta Que Morel faz Como é que a mensagem vem com uma assinatura E Kardec atribui a outro espírito Feita no vídeo Não se atenta para o fato De não ser apenas uma assinatura Uma assinatura qualquer O nome Jesus de Nazaré Tem todo um peso A própria nota Distingue sua importância Além do fato De ser um nome Frequentemente utilizado De forma abusiva Pelos que pretendiam Obter tamanho favor Se Allan Kardec Fosse um credo Sem discernimento Não teria por que Ter reservas Quanto ao nome Que assinar essa mensagem Afinal foi escrita Por um dos melhores médios Da sociedade espírita de Paris Poderia com mais forte razão Se valer da exclusividade De que se vira investido Pela missão De que supostamente Se acreditava delegado Porque Morel dá a entender Que Allan Kardec Já se assume Já se acredita Como um missionário Delegado por Jesus Desde 1856 Se Allan Kardec Tivesse assumido essa postura Por que ele teria reservas Quanto ao nome de Jesus Aqui em 1861 A nota continua De modo algum Duvidamos De que ele possa manifestar-se Mas Se os espíritos Verdadeiramente superiores Não fazem Senão em circunstâncias Excepcionais A razão nos inibe De acreditar Que o espírito Por excelência puro Responda ao chamado Do primeiro que apareça Em todo caso Haveria profanação No se lhe atribuir Uma linguagem Indigna dele Meu comentário Allan Kardec Não nega a possibilidade Essa mensagem Foi recebida Em 1860 Como consta No título Que recebeu No Evangelho Segundo o Espiritismo Advento do Espírito De Verdade Paris 1860 Essa nota Foi publicada Em 1861 Pela primeira vez Em um livro Dos médiuns Aqui já se tinha Ciência do Espiritismo Prático E dos meios De comunicação Dos espíritos Allan Kardec Alerta Que atribuir Esse nome A uma mensagem Com linguagem Indigna Seria uma profanação O que não é o caso Pois a mensagem É excelente Mesmo assim Allan Kardec Julga prudente Não divulgar A assinatura E a nota continua Por essas considerações É que nos temos A vestido Sempre de publicar O que traga Esse nome E julgamos Que ninguém Será circunspecto Em excesso No tocante A publicações Deste gênero Que apenas Para o amor Próprio Tem autenticidade E cujo Menor inconveniente É fornecer Armas Aos adversários Do espiritismo Eu comento Não é a primeira vez Que Allan Kardec Se abstém De divulgar O nome de Jesus Na assinatura Das comunicações E justifica O menor Dos inconvenientes É fornecer Armas Aos adversários Do espiritismo Atentem Para o fato De dizer Que publicações Com essa assinatura Só para o amor Próprio Tem autenticidade Se Kardec Tivesse se comportado Como afirma Morel Em seus vídeos E eu mostro Na parte 2 Dessa série Que Morel Antecipa Essa relação Entre o Espírito De verdade E Jesus No ano De 1856 Por que Allan Kardec Então não fez A troca De forma contrária Se o objetivo Fosse se apresentar Como supõe Morel Como missionário Delegado Por Jesus Teria sido Mais prático Substituir O nome Do Espírito De verdade Onde quer Que ele tenha Aparecido Antes em suas Obras publicadas Substituir Pelo nome De Jesus Como já dissemos Quanto mais elevados São os Espíritos Continua a nota Na hierarquia Com tanto mais Desconfiança Devem os seus nomes Ser acolhidos Nos ditados Fora mistério Ser dotado De bem grande dose De orgulho Para poder Alguém Vangloriar-se De ter o privilégio As comunicações Por eles dadas E considerar-se Digno De com eles Confabular Como com os Que lhes são Iguais Eu continuo No meu comentário Um outro ponto Deve ser levado Em conta Que no Espiritismo Nós aprendemos Que quanto mais Elevados os Espíritos Na hierarquia Do progresso espiritual Maior a afinidade Entre os mesmos De maneira Que suas ideias Não divergem Não se contradizem Entre si Que dotados De infinita harmonia De modo que Para a instrução Dos homens Uns e outros Espíritos De mesma ordem Elevada Podem se substituir Sem prejuízo De ensino Sem prejuízo De identidade Já que não A identidade O ponto principal Das comunicações Instrutivas Nós aprendemos Que a assinatura Só merece atenção Devido sua importância Somente quando se trata De mensagens particulares Que a identidade Deve ser confirmada Porque nesses casos É a identidade Que importa Em comunicações Instrutivas De espíritos De segunda E primeira ordem O que importa É o conteúdo A pureza Das ideias A lógica E a racionalidade Da comunicação Ou seja Um conteúdo Que não esteja sujeito Às paixões humanas A nota continua Na comunicação acima Apenas uma coisa Reconhecemos É a superioridade Incontestável Da linguagem E das ideias Deixando Que cada um Julgue por si Se aquele De quem ela Traz o nome Não a renegaria Ao deixarem aberto Para a apreciação Dos espíritas O cunho Da mensagem Allan Kardec Ressalta O seu ensinamento De que o que importa Em casos como esse É o cunho Da mensagem Sendo a assinatura Informação Acessória A justificativa Que Allan Kardec Dá em O livro dos médicos Ele também O poderia ter dado Numa nota de rodapé Em o Evangelho Segundo o Espiritismo Porque se a sua Justificativa Era válida Em 1861 No livro Dos médicos Não perdeu A validade Três anos Depois Em 1864 No ano De publicação Do Evangelho Segundo o Espiritismo A substituição Das assinaturas Parte de alguns Pontos Importantes Primeiro Desde os seus Diálogos iniciais Com o Espírito De verdade Em 1856 Até o ano De 1864 Quando publica O Evangelho Segundo o Espiritismo É possível Identificar Uma dezena De mensagens Que lhe permitiriam Adquirir Maior segurança Quanto ao seu Autor Devido Todas as Características Notáveis Próprias As comunicações Feitas pelo Espírito De verdade Resta evidente Em todas as Comunicações Uma clareza Uma lógica E estilo Peculiares Segundo Como na nota Em O Livro Dos Médiuns Allan Kardec Dá aos leitores O direito De julgar A autoria Da mensagem Ele também Se vê Nesse direito Por que não O teria Já que a assinatura De Jesus Seria altamente Inconveniente Por que não Atribuí-la Ao Espírito De verdade Já que o Conteúdo Da comunicação Em tudo Se assemelha Ao estilo Das comunicações Daquele Espírito Terceiro A substituição Dessa assinatura Nunca foi Um segredo Pois a partir Da publicação De O Evangelho Segundo o Espiritismo Em 1864 As edições Posteriores De O Livro Dos Médiuns Não sofreram Alteração Quanto a nota De rodapé Logo Todos os leitores Da obra Allan Kardec Poderiam ter ciência Das diferenças Das mensagens Contidas Nos dois livros Poderiam ter ciência Do quanto A mensagem Assinada Por Jesus Tinha em tudo Uma semelhança Estrutural Muito próxima As demais Mensagens Do Espírito De verdade Muitas delas Já publicadas Na revista Espírita Sendo algumas Delas obtidas Em reuniões Outras Que não Em Paris Que não Com Allan Kardec Presente Quarto Como responsável Pela obra Publicada Era seu direito A adequar As mensagens A conveniência Isso era algo Comum Em suas publicações E era algo Que ensinava Para o movimento Espírita Quando se tratava Da publicidade Das comunicações É o que veremos Logo mais Aí Morel Fala assim O pior É que essa mensagem Não é uma exceção Kardec Modificava As supostas Mensagens Dos espíritos Sempre que Lhe convinha E eu digo Morel tem razão Apesar Do seu tom Parecer Soar Como sendo Uma constatação Inédita Chocante Até A adequação E correção Das comunicações É algo Que já era Do conhecimento Dos estudiosos Da obra De Allan Kardec Não são poucas As comunicações Que foram publicadas Na revista Espírita Que reapareceriam Mais tarde Com modificações Em seus livros Novamente Isso nunca Foi feito No sentido De ludibriar Ocultar Ou desvirtuar O ensinamento Espírita Pois não era Algo mantido Em segredo As comunicações Originais Anteriormente Publicadas Na revista Espírita Não desapareciam Nas edições Posteriores Os espíritos De então Como os de hoje Em dia Têm à disposição Tanto na revista Espírita Quanto nos livros As comunicações Para compará-las Segue abaixo Uma relação De comunicações Que foram adequadas A publicidade Dos livros Inclusive Uma mensagem Do espírito de verdade Que no evangelho Segundo o espiritismo Aparece com o título De obreiros Do senhor Então eu vou agora Aqui listar Uma relação De mensagens Que aparecem Na revista E logo depois Aparecem Em alguns livros E aparecem Com modificações Eu repito O que o Morel Fala Num tom De surpresa De descoberta Como se ele tivesse Feito uma investigação Profunda É algo comum Para qualquer um Que conheça A obra de Allan Kardec Então você Que viu aquele vídeo E se surpreendeu Com essa informação Olha eu digo Infelizmente Você só se surpreendeu Porque você não conhece A obra de Allan Kardec Qualquer um Que a estude Sabe muito bem Que essas diferenças Existem Que essas diferenças Se justificam Inclusive pelo próprio Enseamento de Allan Kardec Quanto a correção E o cuidado Na publicidade Das mensagens Então aqui Eu vou colocar Vou ler Mas também vou colocar Na descrição do vídeo A relação de mensagens Que sofreram Modificações Caso você não as conheça Para que você possa Ler e comparar Revista Espírita De 1858 A caridade Por São Vicente de Paulo Aparece No Evangelho Segundo o Espiritismo Lá no capítulo 13 Não saiba A vossa mão esquerda O que dá A vossa mão direita Instruções Os Espíritos A beneficência Item 12 Outra mensagem Revista Espírita De 1862 De março Os Obreiros Do Senhor Aparece No Evangelho Segundo o Espiritismo Capítulo 20 Trabalhadores Da Última Hora Instruções Dos Espíritos Os Obreiros Do Senhor Revista Espírita 1871 Junho Dissertações E ensinos espíritas Muitos chamados E poucos escolhidos Aparece No Evangelho Segundo o Espiritismo Capítulo 20 Trabalhadores Da Última Hora Instruções Dos Espíritos Missão Dos Espíritas Revista Espírita De 1860 Outubro A caridade material E a caridade moral Aparece No Evangelho Segundo o Espiritismo Capítulo 13 Não sabe a vossa mão esquerda O que dá a vossa mão direita A caridade material E a caridade moral Então fica aqui A título de curiosidade Caso você não conhecesse Essa relação de mensagens Obviamente que não são todos Devem haver muito mais Mas isso daí depende muito Do grau de conhecimento Da obra de Allan Kardec De todo o seu conteúdo Para que você possa fazer Essa listagem De relações Que ora Aparecem na Revista Espírita E logo depois Aparecem republicadas Nas obras E essas republicações Aparecem sim Com pequenas diferenças Na Revista Espírita De novembro de 1859 Kardec orienta A respeito Das correções E adequações Quanto à publicidade As comunicações Dadas pelos espíritos Segue trecho Mas recomendo Fortemente Que se leia o artigo Por completo Para melhor entendimento Segue Abre aspas Olha o que Allan Kardec Vai dizer Quanto à publicação Das mensagens Julgamos ter respondido Satisfatoriamente A pergunta Do nosso correspondente Sobre a conveniência E a oportunidade De certas publicações Espíritas Publicar Sem exame Ou sem correção Tudo quanto Venha dessa fonte Seria Em nossa opinião Da prova De pouco discernimento Esta é pelo menos A nossa opinião Pessoal Olha o que Allan Kardec Diz É a opinião Pessoal dele Que submetemos A apreciação Daqueles que Desinteressados Pela questão Podem julgar Com imparcialidade Pondo de lado Qualquer Consideração Individual Como todo mundo Temos o direito De dizer A nossa maneira De pensar Sobre a ciência Que é objeto De nossos estudos E de tratá-la A nossa maneira Não pretendendo Impor Nossas ideias A quem quer Que seja Nem apresentá-las Como leis Os que partilham Da nossa maneira De ver É porque Crem como nós Estar com a verdade O futuro Mostrará Quem está errado E quem tem razão Esse aqui é um trecho Do artigo Devemos publicar Tudo quanto Dizem os espíritos Na revista espírita De novembro De 1859 Minha observação No trecho Acima Allan Kardec Mostra a inconveniência De se publicar As comunicações Sem exame E sem correção Sim Quando se trata Da publicidade As mensagens Allan Kardec Mostra que é preciso Corrigi-las Não só Quando possuam Erros Mas quando também Sejam redundantes Principalmente No que diz respeito Aos ensinamentos espíritas É o que encontramos Ao lermos o texto De livro dos médiums No item 230 Capítulo 20 Dissertação de um espírito Sobre a influência moral Olha o que é que tem No livro dos médiums Devem arriscar-se Então Sem compaixão Toda palavra Toda frase equívoca E só conservar Do ditado O que a lógica Possa aceitar Ou o que a doutrina Já ensinou As comunicações Desta natureza Só são de temer Para os espíritos Que trabalham isolados Para os grupos novos Ou pouco esclarecidos Visto que Nas reuniões Onde os adeptos Já estão adiantados E já adquiriram Experiência A gralha Perde o seu tempo A se adornar Com as penas Do pavão Acaba sempre Implacavelmente Desmascarada Obviamente Que essa análise Depende da capacidade Daquele que a faz Como diz No artigo De novembro De 1959 Como todo mundo Temos o direito De dizer A nossa maneira De pensar Sobre a ciência Que é objeto De nossos estudos E de tratá-la A nossa maneira Não pretendendo Impor nossas ideias A quem quer que seja Nem apresentá-las Como leis Os que partilham A nossa maneira De ver É porque creem Como nós Estar com a verdade O futuro Mostrará Quem está certo E quem tem razão Isso Allan Kardec Que disse E eu estou repetindo Aqui novamente O trecho Do artigo De novembro De 1859 Esse trecho Demonstra ainda Algo curioso Não sei se vocês notaram Demonstra algo curioso De quem está sendo acusado De ser um crédulo Fanático Que admitiu facilmente Ser um delegado De Jesus Essas palavras Mostram Uma humildade Própria De um pesquisador Que se sabe No direito De realizar Os seus estudos Sem a pretensão De impor A quem quer que seja Se se tivesse assumido Como preposto De Jesus na terra Talvez sua postura Fosse mais impositiva Afinal de contas Se Jesus lhe deu Essa missão Além de tudo Teria a favor Além de tudo Teria a seu favor Uma suposta Autoridade pessoal No trecho acima E em muitos outros Que inclusive Eu pretendo explorar Mais lá para o final Dessa sequência De vídeos Allan Kardec Nunca impôs Seus entendimentos Nunca afirmou Nada com base Numa suposta Autoridade Que lhe foi Autorgada No trecho Que nós vemos aqui O que ele diz Esse é o meu ponto de vista Como eu estudo Essa ciência Eu tenho o direito De expor Meu ponto de vista Quem concordar Ou quem não concordar Depende muito Dos próprios estudos Eu não estou impondo A minha palavra Não é lei Se Allan Kardec Tivesse Se acreditado Se deixado Conduzir Pela ideia De que era um missionário Com a tarefa Delegada Por Jesus Lá em 1856 Vocês acham Que aqui em 1859 Ele ia ter Essa postura Que é uma postura Própria de um pesquisador Onde coloca O seu ponto de vista Onde dá Sua opinião Mas sem Colocá-la Como lei Que história é essa Se Allan Kardec Tivesse Como Morel Coloca Na sua narrativa Distorcida Se Allan Kardec Tivesse se entendido Dessa forma Ele jamais Queria Dar aqui A sua opinião Dando margem Para o questionamento Dando margem Para a análise Ele faria Como qualquer profeta Ele faria Como qualquer Sacerdote Faz Ele ia apresentar A verdade Inquestionável E não é isso Que ele faz Nem nesse artigo E em nenhum Outro trecho Da sua obra A sua obra É colocada Como resultado De um trabalho De uma pesquisa E como qualquer Pesquisa científica Está aberta E a verificação Está aberta Para o questionamento Então Esse artigo De novembro De 1859 Mostra claramente Esse aspecto Da postura De Allan Kardec Que é totalmente Incoerente Com essa narrativa Essa figura Que Morel Tenta construir Na sua narrativa De um indivíduo Que se deixou acreditar Ser um missionário Com a tarefa Delegada por Jesus Morel continua Nós vamos ver Isso com detalhes Ao longo do nosso estudo Mesmo que você acredite Que houve realmente Comunicações de espíritos Coisa que eu não acredito mais Minha observação Quanto a crença pessoal De Morel É uma questão De foro íntimo Que nós não temos O direito de analisar aqui Então se ele acredita Ou não Deixou de acreditar Isso não nos interessa Morel continua Mas você pode acreditar Não dá para saber nunca Se as mensagens Dos espíritos Ou as respostas Dos supostos espíritos Se são elas De fato Dos espíritos Ou não Se são originais Ou se foram Mexidas por Allan Kardec Observação Se Morel Admite não acreditar Nos espíritos Logo Que diferença faz Para ele Se mexeu ou não As comunicações O que parece Ser uma argumentação Séria E embasada Não passa De um ataque Gratuito Sobre algo Que não lhe faz Mais a menor Diferença Morel continua Aliás Nunca ninguém Teve acesso Às mensagens Originais Dos supostos espíritos Kardec Nunca divulgou Nenhuma mensagem Original Escrita Diretamente Pelo suposto espírito Aqui Mais uma afirmação Equivocada Porque Como consta No estatuto Da sociedade de Paris Os médiuns Podiam fazer Cópias Das mensagens Originais Então Essa história Que ele diz De que as mensagens Originais Nunca foram Divulgadas Para Allan Kardec É mentira É um erro Os médiuns Que trabalhavam Na sociedade De Paris Em estudos espíritas Eles podiam Fazer cópias Além do mais A divulgação Das mensagens Através Da revista Espírita Permitia A constatação Por parte De quem Eventualmente As houvesse Testemunhado Seja por parte Dos que as presenciaram Nas reuniões Onde elas foram Recebidas Seja através Da identificação Das próprias Comunicações Que os autores Enviavam Para Allan Kardec Leitura Do artigo 20 Do estatuto Da sociedade De Paris Nenhuma Comunicação Espírita Obtida Fora da sociedade Pode ser Lida Antes de Submetida Seja ao presidente Seja à comissão Que podem Admitir Ou recusar A leitura Nos arquivos Deverá Ficar Depositada Uma cópia De toda Comunicação Estranha Cuja leitura Tenha sido Autorizada Todas as Comunicações Obtidas Durante as Sessões Pertencem A sociedade Podendo Os médios Que as tomaram Tirar Delas Uma cópia Então Nessa terceira Parte Nós aqui Mais uma vez Relatamos A transcrição Daquilo que Morel diz E Fizemos Algumas observações Que demonstram Certos erros Certas afirmações Que demonstram Da parte dele No mínimo Um desconhecimento Da Objelan Kardec Ao qual ele Pretende Fazer Um ataque Tão incisivo Tão contundente Apesar Do seu histórico Enquanto espírita Morel Nos seus comentários Revela Um pouco Do conhecimento Da Objelan Kardec Então Essa é a terceira parte Haverão outras Dando continuidade Naquilo que ele fala Ao longo do seu vídeo Seu vídeo É longo Tem mais ou menos Uma hora De duração Nós estamos aqui Parte a parte Destrinchando Tudo aquilo que ele diz Mostrando os erros As suas afirmações Dos equívocos Que ele comete Para ficar evidente Que a estrutura narrativa Que ele tenta criar Ela não tem fundamento Ela distorce a realidade Afim de criar Essa imagem falsa De um Allan Kardec Super crédulo Dando a entender Que ele foi envolvido Numa trama Onde ele foi conduzido Feito uma criança Afim de que ele fosse manipulado Com o objetivo De alcançar determinado fim Essa é a terceira parte Da análise Que nós temos feito Fica aqui O nosso agradecimento A você que tem assistido O vídeo até aqui Curta Compartilhe Divulgue É muito importante Inclusive Alguém me questionou assim Ora Não vale a pena Você dedicar tanto tempo Para Rebater Um ataque como esse Eu acho que vale a pena Porque primeiro Nós demonstramos A fragilidade Dos argumentos E em segundo Nós temos a oportunidade De Pincelar Alguns princípios Da doutrina Que são Muito importantes Para que a gente Realmente entenda A doutrina espírita Então está aí o nosso Muito obrigado Valeu Até a próxima